Um Brasil que está diante dos nossos olhos, mas nem todo mundo consegue enxergar. Não é possível morrer sete pessoas dentro de uma casa e ficar por isso mesmo. Não consegue, mas precisa enxergar. Fui a uma rede social, procurei por um grupo de mulheres de presa. Com jornalismo que questiona e esclarece. É hoje, 15 para as 11 da noite, no Repórter Record Investigação. Obrigado.